Oi gente, tudo bem com você? Eu trouxe mais uma receitinha deliciosa, espero muito que vocês gostem e se você é novo por aqui, deixa um like, se inscreve no canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, gente, porque quase todos os dias tem receitinha nova aqui no canal combinado? Agora sem enrolação, bora para a receita a primeira coisa que vamos fazer, gente, é colocar meio quilo de mandioca para cozinhar aqui ó, eu já coloquei aqui meio quilo de mandioca e vou colocar meia colher de sal vamos deixar cozinhando essa mandioca aqui, para ficar mais ou menos al dente, gente vamos deixar ela cozinhar aqui ó enquanto a mandioca está cozinhando, gente, nós vamos preparar o frango aqui eu vou começar escaldando ele com água fervendo, ó vou colocar água e vou deixar por 5 minutos eu estou usando aqui coxa e sobrecoxa de frango você pode usar o frango que você tiver aí, vamos deixar por 5 minutos vamos correr a água, gente, agora vamos temperar vou colocar 5 dentes de alho e sal, tempero caseiro vou temperar aqui também ó, com colorau, pode ser páprica vou colocar também tempero para carne vou colocar tempero Ana Maria agora eu vou misturar muito bem para abraçar aqui no frango esses temperos gente, ó, já temperei o frango aqui agora aqui no fogão, na panela vamos colocar o óleo nós vamos fritar esse frango, ó vou colocar uma quantidade razoável, ó nem muito nem pouco desse jeitinho e agora vamos colocar o frango, ó desse jeitinho vamos deixar dourar de um lado depois a gente vira ele olha só, gente, já acabei de virar o frango olha que bonito que está e o cheiro de frango frito está uma delícia, gente ó, gente, o frango já fritou agora eu vou tirar esse excesso de óleo aqui ó, para a gente colocar a mandioca aqui, ó a mandioca já cozinhou também eu vou tirar esse excesso para a gente continuar a fazer aqui o frango ó, gente, já tirei o excesso de óleo olha que delícia que está esse frango, gente hum, está bom demais agora nós vamos colocar as mandiocas, gente vamos despejar as mandiocas aqui as mandiocas estão agarradas aqui vamos colocar todas aqui coloquei as mandiocas aqui, gente é importante que tire aquele talo, tá se você não tirou antes de cozinhar quando for colocar o frango tira aquele talinho aqui, ó e vamos colocar aqui, ó uma cebola e meio pimentão picado e vamos colocar coentro, ó coloquei os talinho do coentro também, gente gente, esse frango fica muito gostoso já aproveita para deixar o like e já compartilhar com todos os seus amigos, gente para já fazer essa receita aqui no próximo domingo e agora vamos colocar um pouquinho de água, ó vamos deixar, vamos fazer um caldo aqui bem gostoso, gente agora nós vamos deixar aqui por uns 3 minutos 5 minutinhos para incorporar aqui na mandioca o sabor do frango os pimentão, a cebola fazer aquele frango bem gostoso 5 minutinhos olha só, gente que delícia olha, deixei os 5 minutinhos é só mesmo para poder pegar o tempero aqui e incorporar eu acabei de experimentar, gente não vai precisar de colocar sal no meu aqui mas vocês conferem os seus quando for fazer, tá porque nós colocamos sal na mandioca, né e já temperamos o frango antes agora, para finalizar aqui, gente eu vou colocar pimenta do reino que combina muito bem peguei a coisa errada, gente pera aí vamos finalizar, gente com o pimenta do reino e vamos finalizar também com cheiro verde, olha vamos colocar cheiro verde e cebolinha e olha só, gente que prato maravilhoso já desliguei o fogo aqui, olha um prato, ó delicioso, gente para você comer com a sua família espero muito que vocês tenham gostado não esquece de deixar o seu gostei aquele joinha e compartilhar com seus amigos e até o próximo vídeo tchau, tchau